Esta aqui é a famosa Rua do Russo, essa rua é conhecida em todo o Brasil, quem nunca ouviu falar Rádio Globo, endereço Rua do Russo é o 434 Glória, aqui fica o prédio do Sistema Globo de Rádio Eu vou mostrar pra vocês agora o interior do Sistema Globo de Rádio, porque daqui a uma semana Nessa sede vai ser transferida daqui da Rua do Russo na Glória para o centro do Rio de Janeiro Então eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês aqui o interior desse prédio aqui Que vai deixar muita saudade no coração de todos que amam o rádio, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Rádio Globo E aí 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 Rádio Globo! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.